Muitas pessoas atravessam a jornada da vida acreditando firmemente que a pobreza é uma sentença inescapável para elas. Essa crença as leva a pensar que estão destinadas a uma existência de escassez, mal conseguindo se sustentar. Mas e se eu compartilhasse com vocês a ideia de que é possível romper com essa mentalidade limitante? No entanto, a realidade é que a grande maioria das pessoas hesitará em dar o primeiro passo nessa direção. Elas assistirão a este vídeo, deixando seus anseios escorrerem por entre seus dedos, como grãos de areia. Mas aí é onde você se destaca, porque você não se encaixa nesse padrão. Você possui uma perspectiva diferente. E adivinha só! Tudo começa com um gesto simples, uma afirmação poderosa. As afirmações têm o incrível poder de transformar o curso do seu destino. Porém, é importante ressaltar que não é o suficiente apenas ouvir. Escute as inúmeras histórias de pessoas que abraçaram o potencial das afirmações positivas para materializar seus sonhos mais profundos. Hoje quero apresentar a vocês a afirmação de Bob Proctor relacionada ao dinheiro. Essa é a chave que desbloqueia as portas da abundância e impulsiona você em direção à conquista da condição de milionário. Mas fiquem atentos, porque há três segredos cruciais para amplificar o impacto desta afirmação. O primeiro passo essencial, conforme aconselhado por Bob, é o poder da repetição constante e espaçada. Vamos explorar isso mais a fundo. Uma pesquisa realizada na Universidade da Califórnia trouxe à tona algo realmente intrigante. Aqueles que integraram a repetição em suas afirmações, experimentaram alterações mensuráveis em seus cérebros. Isso nos fornece uma evidência concreta de que a repetição é a chave. Se a sua aspiração é materializar a abundância financeira que você deseja, é crucial abraçar a prática da repetição. Os estudos neurocientíficos da Universidade da Califórnia efetivamente demonstraram que a repetição de afirmações provoca transformações palpáveis no cérebro, contribuindo para estabelecer novas vias neurais. Agora, a pergunta é, se as suas vias neurais atuais estão sintonizadas com a ideia de escassez, como mudar isso? Contudo, ao adotar a repetição constante e espaçada da afirmação que estou prestes a compartilhar com todos vocês, você estará atraindo mais prosperidade financeira para a sua vida. Vamos agora para a próxima etapa. Antes de começarmos a incorporar a afirmação, é de extrema importância detectar quaisquer crenças profundamente arraigadas que a contradigam. Evite o equívoco de apenas repetir a afirmação sem abordar essas crenças subjacentes. Bob Proctor nos coloca diante do fato de que 95% da sua vida é dirigida pelo subconsciente, enquanto a mente consciente é responsável por apenas 5%. Quando você inicia a prática da afirmação, está ativando a sua mente consciente, porém está de fato enfrentando um embate com a sua mente subconsciente, que governa a maior parcela da sua existência. Vamos analisar isso de uma maneira diferente. A mente consciente cuida dos pensamentos, ao passo que a mente subconsciente é a esfera emocional, a origem dos sentimentos. Ela comanda o seu corpo, suas ações e, em última análise, os seus resultados. É certo que você não pode modificar um sentimento tão profundo apenas recitando palavras de afirmação. O primeiro passo a ser dado é reconhecer o sentimento ou crença que está limitando você. Você pode ter adotado a crença de que não é merecedor de reconhecimento e sucesso, devido a algumas experiências passadas que o fizeram duvidar das suas capacidades. Identificar essas crenças é o ponto de partida para transformar a forma como você se vê e o que acredita ser possível alcançar. Dedique um momento para reconhecer e identificar essa sensação profunda. Quando você fizer isso, estará trilhando o caminho rumo à liberdade. Agora vamos adentrar o terceiro passo. Isso intensificará a eficácia desta afirmação, tornando-a mais rápida e eficiente na atração de dinheiro para a sua vida. No entanto, não é suficiente simplesmente repetir a afirmação. É crucial que você se torne a própria afirmação. Bob Proctor compartilha uma técnica simples envolvendo um cartão de índice, um pedacinho de papel de 3 por 5 centímetros, que ele chama de cartão dourado. Aqui está o que você deve fazer. Escreva o resultado que você deseja no presente, como se já fosse uma realidade. Permitam-me compartilhar um exemplo dado pelo próprio Bob. Quando ele era um jovem e inexperiente escritor, escreveu no seu cartão dourado. Estou muito feliz e grato por ser um autor de sucesso mundial, e um líder inspirador que ganha milhões de dólares e influencia milhões de pessoas. Ele sempre carregava esse cartão consigo, não importava onde fosse. Agora é a sua vez de entrar em ação e criar o seu próprio cartão dourado, tornando-se a personificação da sua afirmação. Tire um momento para escrever o resultado que você deseja no presente, permitindo que a alegria e a gratidão fluam através de você, como se esse cenário já fosse uma realidade. Mantenha esse cartão com você, sempre visualizando essa conquista em sua mente. Guarde-o no seu bolso, ou coloque-o no espelho que você se olha todos os dias. Assim você está de fato construindo ativamente os caminhos que o conduzem ao sucesso. Muitas vezes, as pessoas se animam com a ideia de alcançar maior prosperidade, porém acabam sendo barradas pelas vozes antigas dentro de si que ressurgem. É precisamente por isso que o cartão dourado possui um papel fundamental. Esse cartão desempenha o papel de uma ferramenta valiosa para auxiliá-lo a nutrir e manter essa imagem de sucesso constantemente presente em sua mente. Vamos conversar sobre a forma como você vai elaborar a sua afirmação. Essa afirmação pode vir em diferentes estilos, mas é fundamental. Que seja clara e sucinta. Essa afirmação deve acender uma chama ardente de paixão dentro de você, estimulando-o a construir uma imagem mental vívida do seu objetivo. Agora enfrentemos a realidade de frente. A verdade é que a maioria das pessoas não dará continuidade a esse passo crucial. Elas vão assistir a este vídeo, deixando-o passar sem escolher ou escrever a afirmação. Como resultado, seguirão enfrentando dificuldades financeiras, atribuindo a culpa a fatores externos. Mas vale a pena lembrar do estudo conduzido pela Universidade da Califórnia. Ao se impedir de realizar esse exercício, estão reforçando as trilhas neurais ligadas à sensação de escassez e frustração em relação ao dinheiro. Isso faz com que se sintam presos em uma vida que parece impossível de ter e viver. Quero incentivá-lo a pegar uma caneta e um papel neste exato momento e registrar a sua afirmação relacionada ao dinheiro. Faça isso com fé, entusiasmo e uma confiança inabalável. Desafio você a incorporar essa afirmação na sua rotina diária, repetindo com uma crença sólida e com muita convicção. Permita que essas palavras mergulhem profundamente no seu subconsciente, construindo um alicerce sólido para a prosperidade financeira. Se esse conteúdo ressoou com você, compartilhe sua opinião na sessão de comentários. Estou aqui para ler o que você tem a dizer. Se inscreva no canal e deixe seu precioso like. Gratidão. Se inscreva no canal e deixe seu precioso.